E aí, pessoal que acompanham o canal Vantabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo bastante especial, eu estou aqui em São Paulo, na sede da DPG, uma empresa que faz marketing para contador, marketing contábil. E eu estou aqui com a Marta, do grupo DPG. Vamos entrevistar ela e falar sobre marketing contábil, que é um assunto bacana. Vamos lá! E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço por estar aqui no seu canal, muito legal. Eu já acompanho o canal Contador da TV e acho show de bola. Então, pessoal, o vídeo de hoje é bastante especial. Eu vou falar sobre marketing contábil, né? É uma coisa que, às vezes, é um pouco negligenciada pelos contadores do Brasil aí. Vou falar sobre marketing contábil. Primeiro, o que é marketing contábil? Bom, Léo, vamos lá. Marketing contábil. Marketing, eu não vou falar nem do contábil. Vou falar marketing é o quê? É a arte de entregar valor. Que é contábil voltado para o nicho. Então, a gente tem aí a contabilidade, é um nicho específico e a gente coloca marketing contábil. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um nicho. Então, hoje o DPG é uma agência de marketing voltado para o mercado contábil. Ou seja, nós estudamos muito bem esse mercado, nós estudamos muito bem estratégia para esse mercado e ajudar aí o instrutor contábil, ajudar aí o contador a alavancar o seu negócio. Então, nós ajudamos com várias estratégias aí em digital e offline também para o contador alavancar aí o teu escritório. Então, eu vejo que atualmente muitos contadores, eles sabem muito bem a parte técnica, eles sabem executar o serviço, mas às vezes o cara não tem cliente, né? Então, eu queria que você explicasse melhor qual que é a importância aí do marketing contábil nessa parte de captação de clientes. Porque às vezes o cara não sabe fazer, mas não tem para quem vender. É isso daí. Bom, a importância é, toda vez que o estudante sai lá da faculdade, vai tirar o CRC dele, ou o próprio contador, porque, vou dizer, vou um passo além de estar atrás disso, o contador está acostumado muito a receber indicação. Então, a maioria dos escritórios, o que que acontecia? Esses escritórios, eles recebiam muita indicação. Só que o tempo foi passando, o digital entrou e aí começou a acontecer, o contador parou de receber indicação. Isso começou a cair, o cara começou a migrar para outras contabilidades aí online, que o pessoal conhece bem. E aí, ouve essa necessidade do contador cair na raiva assim, puxa, eu não sou um técnico contábil, eu tenho uma empresa contábil, eu tenho um negócio contábil. E quando a gente fala de negócio, uma empresa tem um departamento financeiro, ela tem um departamento comercial, ela tem os departamentos legal, fiscal e assim por diante. Só que o contador não via esse escritório dele, assim, como uma empresa contábil. Então, aí ele começou a perceber que, puxa, eu trabalhei tanto, eu sou bem técnico, só que eu não consegui alavancar o meu comercial. Então, o marketing contábil, ele vai ajudar muito o contador a montar várias estratégias, tanto online quanto offline, para ter mais clientes no seu escritório. E aí, existem inúmeros meios que ele pode fazer, fazer com que esse escritório se alavanque. E quais são esses meios aí que o contador pode fazer, então, para poder atingir esse objetivo de captar mais clientes, enfim? Bom, Léo, vamos lá. Os meios, primeira coisa, que eu sempre vou bater e não vai ter jeito, Léo. Por exemplo, hoje o canal Contabilidade na TV, ele tem um nicho específico. Ele falou para ele, começou lá atrás para estudantes de contabilidade. E aí, foi alavancando, alavancando e acabou que os contadores, professores, assistiram o canal. Então, você tem um nicho no seu, se você querendo ou não, você tem um nicho. O público-alma, né? O público-alma, isso aí. Então, o que o contador, a primeira coisa que ele tem que ter no escritório, você que está começando o seu escritório, você que vai iniciar o seu escritório de contabilidade, você que já tem o seu escritório, você tem que pensar no nicho de mercado. Mas, Marta, como que eu faço isso? Bom, você tem que olhar para ele na sua carteira, você tem que entender muito bem aquele segmento. Por exemplo, Léo hoje grava vários vídeos voltados para o segmento. Ele é técnico, ele dá conteúdo. Então, você tem que dar conteúdo para aquele segmento, para aquele nicho. Por exemplo, ou se está aí em uma área. Então, eu sou segmentado na área médica. Então, você tem que entender muito bem quais são as dores do médico, o que preocupa ele no dia a dia e como você pode entregar conteúdo para ele, para ele começar a te seguir, para ele começar a se tornar uma autoridade naquele meio. Então, não importa, Léo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho que gastar muito dinheiro com marketing digital. É caro, realmente, é um valor, porque marketing digital, qualquer tipo de marketing, marketing digital ou offline, ele se trata de planejamento. E planejamento é uma coisa que você tem que pensar muito. Mas, para você que está iniciando, você que está começando, você tem que dar um pontapé de alguma maneira. Então, a primeira coisa é, eu vou atuar no nicho. Eu vou definir um nicho que eu vou atuar. Olha o nicho ali, o público-alvo primeiro. Exatamente, escolhi o público-alvo. Eu vou entender as dores desse público-alvo. Primeiro, você tem que ter um propósito para saber por que eu quero esse público-alvo. Eu entendo bem, porque às vezes a gente vê a pessoa, ah, escolhi um nicho, o cara não conhece nada do nicho. Só quer falar assim, ah, eu sou nichado, mas não conheço nada. Por exemplo, a minha agência atende escritório de contabilidade, porque há 15 anos nós conhecemos esse mercado. Então, eu conheço a dor do contador, eu sei quais são as dificuldades do escritório dele, eu conheço cada departamento de escritório contábil, eu não sou técnica de contabilidade, eu não sou formada em contabilidade, porém eu conheço muito bem esse mercado. Então, eu posso me titular uma autoridade, porque eu estudei muito essas dores. Então, a mesma coisa para você que está iniciando, para você que já tem a tua empresa contábil, você tem que estudar muito bem a dor do teu público-alvo, porque só assim você vai conseguir entregar o conteúdo de valor. E aí você pode fazer parcerias com os sindicatos da região, com o sindicato do nicho, você pode fazer networking, fazer eventos. Quando está iniciando, eu acho que o bacana é para você ter uma presença digital, ou seja, porque todo mundo, Léo, a primeira coisa que você pergunta, você dá uma carta na pessoa, a pessoa vai fazer o quê? Qual é o seu site? Exato. Qual é o seu site, né? Aí vai lá para o Google e coloca lá o nome da tua empresa no site. Então, você tem que ter pelo menos uma presença digital. Se não encontra nada ali no Google, que a gente fica desconfiado, né? E provavelmente vai procurar o outro que tem ali, um site, que parece ser mais confiável realmente, né? Isso aí, realmente assim. É isso daí. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma presença digital. E para quê? Para esse público-alvo que você escolheu trabalhar, sinta mais confiança. Porque hoje, Léo, todo mundo está na internet, todo mundo tem o celular na mão, todo mundo pesquisa as coisas. Por exemplo, eu vou comprar um colchão na loja, primeiro eu vou lá no Google, coloco, para depois ir na loja ver como é aquilo, tá? E fora que hoje você pode comprar qualquer coisa na internet. Então, eu defini o público-alvo, defini quais tipos de estratégias eu vou atuar nesse público-alvo. Eu tenho uma presença digital. Então, a partir daí, eu começo a trabalhar incansavelmente. Ter propósito, ter foco. Porque nada me adianta não ter foco. Vou usar aqui o Léo como exemplo. Ele grava aí diariamente, ele estuda muito e para entregar conteúdo aí para vocês. Então, se vocês têm um público-alvo, você vai ter que estudar muito isso. E aí eu falo, quando o pessoal não tem dinheiro para investir em uma agência para ajudar, ela tem que fazer o quê? Ela tem que pegar esse dinheiro que ela não tem, ela tem tempo. Então, ela vai ter que investir nisso, em estudar os mercados e qual maneira que você vai fazer isso. E colocar num papel. Qual o objetivo desse ano? Qual o objetivo do próximo ano? E aí, cumprindo, tem o objetivo. Quais são as etapas para chegar nesse objetivo? Bom, e já aproveitando que eu estou aqui nessa empresa especializada em marketing contábil, eu queria saber como que o marketing contábil pode ajudar melhor a se relacionar com o cliente. Bom, Léo, como o marketing contábil pode se relacionar melhor com o cliente? Às vezes, você tem uma carteira de cliente e aí, o que acontece? A pessoa fala, ah, eu preciso de mais clientes. Não, às vezes nem sempre eu preciso de mais clientes. Eu preciso, em primeiro lugar, olhar para essa minha carteira e entregar valor para o meu cliente. E o que eu digo sempre? Hoje, contabilidade, você pode até ficar bravo, mas virou commodity. Contabilidade hoje é commodity. O empresário já sabe que você tem que entregar as darts para ele, folha de pagamento, enfim. Então, isso você acaba competindo por preço. Então, como que eu seguro esse empresário no meu escritório? Eu entrego o valor, então eu começo a me relacionar com ele, a compreender quais são as dores desse crédito na minha carteira, a entregar conteúdo, entregar educação, como que eu posso ajudar ele efetivamente. E tudo isso eu posso usar canal no YouTube, eu posso usar e-mail marketing, eu posso usar conteúdo dentro do meu blog, tá? Para entregar esse conteúdo melhor aí para o meu cliente e ele começar a ver, puxa vida, ele está realmente preocupado comigo. E aí você cria vários produtos para esse seu cliente e mostrar assim, olha, eu posso te ajudar na sua gestão financeira. Porque ele é o contador hoje, na minha visão, ele é o braço direito e esquerdo do empresário na gestão. Correto. Certo? Certo. Então, assim, ele ajuda o empresário a crescer. Se o contador, ele colocar em mente que ele vai ajudar o empresário a crescer, ele pode ter certeza que essa empresa, cliente do contador vai alavancar e ele nunca vai largar esse cliente por nada. Você pode ter certeza que ele nunca vai largar você, contador, por nada. Porque ele realmente te vê como um braço na gestão. Uma coisa muito importante que você tocou nessas suas redes sociais, e eu quero deixar aqui no vídeo registrado também, é a proximidade do contador e do empresário. Quando você está presente nas redes sociais, sendo no Facebook, no Instagram, utilizando o YouTube, utilizando todas as redes sociais aí, você fica mais próximo também do seu cliente, no caso do empresário, né? Isso faz ele ficar mais seguro também, que ele vê o que você está fazendo, você está dando conteúdo para ele, ele acaba ficando bem mais próximo de você, né? Fazendo mais confiança. Isso mesmo, né? Muito mais confiança, entendeu? Então assim, por exemplo, eu vou usar vários clientes que eu tenho aqui, vou me usar, então se eu estou próximo do meu cliente, eu estou ouvindo o meu cliente, o que ele está querendo, o que ele está fazendo, entendendo as dores dele. E aí isso traz confiança. Se você entende as dores dele, você passa isso para ele, você com certeza vai trazer proximidade, porque é impossível, você que tem aí 50 clientes na sua carteira, 100 clientes, é impossível levar essa pessoa, ficar ligando para cliente por cliente, ah, tal, tal, é impossível isso, a gente sabe que o dia a dia é bastante, a gente sabe que o dia a dia, você tem que correr muito, e não tem como fazer isso, então qual a melhor forma de trazer esse cliente mais para próximo de mim? Então, eu gero conteúdo, eu estou nas mídias sociais, eu mando um e-mail lá para ele, eu mostro para ele que eu tenho uma certa preocupação, exata, eu vou ter trabalho para fazer isso? Sim, eu vou ter trabalho para fazer isso, mas nada na vida não custa. Mas é uma maneira de você entregar alguma coisa para muito mais gente, de forma rápida e simplificada. E lembrando, Léo, que conteúdo tem que ser verdadeiro, conteúdo tem que ser muito bom, porque não adianta eu colocar qualquer coisa lá, porque as pessoas que estão do outro lado sentem quem você é, as pessoas que estão do outro lado sabem quem você é, não é verdade? Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta também para você, porque eu vejo que, por exemplo, quando eu fiz a faculdade, não foi ensinado a importância do margem contábil, eu acho que isso aí foi negligenciado, inclusive, né? Eles ensinam várias coisas ali, mas não ensinam a importância do margem contábil. Pois é, Léo, eu não sei como que está isso, está dando uma olhada, como que as faculdades estão fazendo, se vai mudar essa grade, porque ensina a parte técnica, só que não ensina a parte da gestão, não ensina a parte da captação. Você precisa captar, você precisa divulgar, se você não divulgar o seu trabalho, você vai vender para quem, né? Então, a importância do margem contábil, assim, eu não entendo realmente, porque na faculdade, hoje em dia, nem a gente ensina isso aí, né? Pois é, fica a dica, gente. Você precisa colocar na sua grade como você vai gerir o escritório contábil, como você vai divulgar o seu escritório contábil, isso é muito importante. E você tocou um ponto muito, muito importante mesmo. Quando a pessoa inicia o escritório contábil, ou ao longo aí da sua vida empresarial, ela tem que pensar que ela é uma empresa contábil, ela tem que ter um departamento comercial, ela tem que ter estratégias de captação. Ah, Marta, então eu tenho que ter um CRM? Sim, você tem que ter um CRM. Ah, Marta, então eu tenho que captar cliente, ter uma estratégia? Sim, você tem que ter. Por quê? Como sua empresa vai sobreviver sem clientes. Então, hoje, como a DPJ sobrevive sem clientes? Não sobrevive. Então, a gente tem várias maneiras, a gente tem várias parcerias, aonde nós conseguimos estar e ser cliente. Para você ter uma ideia, como eu disse, hoje você investe em marketing digital, ou você tem mídias sociais, ou você tem que ter tempo para fazer isso, ou você tem que ter dinheiro para fazer isso. Então, quando a DPJ começou lá atrás, a gente não tinha... Primeiro que a internet era discada, nem existia isso. Então, como que a DPJ começou lá atrás? A DPJ começou lá atrás fazendo o outbound, o ativão mesmo, fechando parcerias, inisindicato, para ter uma equipe de ligação e tal. Eu sei hoje que o código de ética não permite isso, e nem deve se fazer isso, porque mudou muito a maneira que o consumidor compra da gente, mas existem várias maneiras que você consegue, sim, atrair o seu cliente para o seu escritório contábil, como eu disse aí no vídeo anterior, que com certeza absoluta vai te ajudar a bancar. Então, você que está aí do outro lado, você tem que pensar assim, você já está em seu escritório, você já tem esse escritório? Como que você vai atrair cliente? Qual a estratégia? E nada melhor que você montar um plano estratégico mesmo, um plano de crescimento. Então, pessoal, para vocês aí que estão querendo aprender mais sobre o marketing contábil, que é captar clientes aí, eu recomendo você conhecer o canal da DPJ, essa empresa que é especializada em marketing contábil, é sensacional aí, inscreva-se lá no canal da DPJ, porque você vai aprender muito sobre o assunto aí, e com certeza vai melhorar a sua cartela de clientes. É isso aí, Léo. Se inscreve lá no nosso canal, tem várias dicas importantes, como você cria o site, como você consegue trabalhar na internet, como você consegue trabalhar de forma offline. O nosso propósito é espalhar conteúdo, é entregar conteúdo, a gente não fica segurando conteúdo. Óbvio, nós somos uma agência, nós ajudamos vocês também, mas tem muita gente que agora, nesse momento, só tem tempo mesmo, o nosso prazer é em ajudar o contador, o profissional que está saindo da faculdade, que tirou o CRC, esse é o nosso foco aí em ajudar vocês. Exato. Então, inscreve lá, porque você vai ter que ganhar isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo aí, né? Eu quero agradecer essa presença aqui da Marta, né? Agradecer a minha oportunidade de estar no grupo DPJ, é sensacional, realmente. Não tem nem o que dizer, né? Esse grupo aqui, incrível aí. Estou aqui na cidade de São Paulo, experiência incrível, maravilhosa. Muito obrigado, por permitir estar aqui, né? Eu que agradeço, Léo, por você estar aqui na empresa, de poder estar no seu canal, é muito legal, e assim, é muito engraçado, você tem um fã, eu sou super sua fã, né? E vou estar aqui do meu lado, isso é muito legal, obrigada, Léo. Eu espero que seja, assim, o início de uma parceria, que vai pra frente ainda, né? Com certeza, mas você pode ter certeza, mas da próxima vez eu vou lá em Mato Grosso, ele tá lá, e eu vou gravar lá, e na próxima vez eu vou estar lá, vou lá conhecer os aposentos dele, porque ele tem lá o escritóriozinho dele lá, que é muito legal, e com certeza, você pode ter certeza que vai ser uma parceria de sucesso. Muito obrigado, foi incrível estar aqui, realmente. Eu que agradeço. Então é isso aí, pessoal, inscreva no canal do EPG lá, realmente, inscreva lá.